Mas para quem fala que três cilindros não presta, vem aqui comigo aqui ó, Argo 2022, chora na quilometragem, chora na quilometragem, dá partida aqui ó, 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 consegue ver ali ó, 188 mil quilômetros. Eu vendi esse carro zero para um cliente, trocou em um zero quilômetro, em outro Argo agora, como roda muito, né, ele tem uma empresa e esse carro fica com os funcionários, como roda muito, ele falou, Will, vou trocar em um Argo zero quilômetro pela economia, pelo baixo custo de manutenção que eu tenho durante as revisões e acabou pegando um Argo zero quilômetro. Então gente, três cilindros é o seguinte, tem muito mito, esse carro aqui é o motor 1.0 Firefly, três cilindros, um baita de um carro, ele já tá no terceiro, no terceiro três cilindros dele, tá, ele teve um Uno três cilindros, ele teve um Uno normal, Uno três cilindros, o Argo e agora outro Argo zero quilômetro que ele retirou agora e deixou esse carro aqui na nossa loja como parte de pagamento, né, Esse carro não entra para o estoque da loja, é um carro de repasse devido a quilometragem, mas só para vocês verem a questão da quilometragem, que bacana que foi, ele trocou um pelo outro e o carro com 180 mil motor, tá um coco, não baixa óleo, não tá batendo, não tá fundindo, não tá com a vida útil, comprometida, tá redondinho como se fosse zero quilômetro.